O vídeo de hoje é muito especial porque eu vou sortear pra vocês uma chave de acesso gratuito até 31 de julho de 2019 do NFL Game Pass. Se você não sabe o que é e se você quer essa chave, se você quer ter acesso a essa ferramenta maravilhosa, espera aí que eu vou explicar tudo agora. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e antes de falar sobre o sorteio, eu só quero dar um breve resumo do que é o NFL Game Pass. O NFL Game Pass é uma ferramenta cedida, cedida, é bem cara inclusive, pela NFL pra você assistir todos os jogos que você quiser ao vivo. Você pode ver até 4 jogos ao mesmo tempo numa tela dividida. Lá no Instagram eu posto direto foto vendo no NFL Game Pass que eu sou fanático. É o melhor jeito de você acompanhar a temporada completa. Quando o seu time não vai passar na ESPN, você pode assistir por lá. Se você não tem TV a cabo, você pode assistir por lá. A transmissão é em HD, a transmissão é maravilhosa. Além disso, você tem acesso depois que o jogo acabou. Você pode assistir o jogo completo, você pode assistir a versão condensada, que é tipo o jogo inteiro, 40 minutos, com todos os snaps, com todas as jogadas importantes. Além disso, você pode ver o jogo nas câmeras dos técnicos, o que é uma exclusividade do NFL Game Pass. E se isso não fosse o suficiente, você tem acesso a todo o repertório de documentários, séries e filmes da NFL. Então o Hard Knocks, que conta a história de um time durante toda a temporada, a Football Life, que conta a história de um jogador ou técnico durante toda a vida dele no futebol americano, tem cada documentário, tem documentário sobre eventos da NFL que são muito legais. Eu sou completamente fanático pelo NFL Game Pass, só que ele é meio caro. Então, é meio difícil do pessoal ter aqui no Brasil, mas eu vim salvar a vida de vocês. A Vivo, na verdade, junto comigo nessa, a Vivo tá com uns pacotes muito interessantes pra você pegar o NFL Game Pass mais barato. Eu vou deixar aí na descrição como você fazer isso. Mas melhor que isso, eu vou sortear uma chave do NFL Game Pass Season Plus. O Season Plus dá acesso a tudo isso que eu te falei, porque também tem planos no NFL Game Pass que são um pouco mais baratos e que você tem acesso a tudo do seu time apenas, né? A Vivo me deu uma chave pra eu sortear aqui pra vocês que dá acesso ao NFL Game Pass Season Plus. Ou seja, você vai ter acesso a tudo isso por uma temporada. A temporada que a gente tá até hoje, até o dia 31 de julho de 2019. Ou seja, a off-season inteira pra você ver vários documentários. É sério, é muito da hora, cara. E aí, eu vou explicar pra vocês como você pode ganhar essa aqui. Dessa vez, essa chave, né? Essa aqui, essa chave. É muito simples, cara. Dessa vez eu vou fazer pelo Instagram porque é mais fácil. Então é muito fácil. Nesse momento, se você for lá no meu Instagram, vai ter uma postagem do sorteio. Eu fiz um post lá desse sorteio. Você tem que fazer três coisas. E apenas três coisas. Você tem que tá me seguindo no Instagram. Você tem que tá inscrito no meu canal aqui no Golem Sports. E lá, na postagem que eu fiz no Instagram do sorteio, você tem que marcar três amigos seus. Então você comenta lá três amigos, marca eles lá pra espalhar o Golem Sports. Eu acho que isso vai ser muito legal. Esse vídeo aqui tá saindo na sexta-feira, dia... Dia, só porque eu não tô gravando ele no dia. Dia 28 de setembro. E o sorteio vai ser realizado no dia 5 de outubro, sexta-feira que vem, tá bom? E é isso. Se você estiver fazendo isso, você vai estar participando. Na sexta-feira seguinte eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre quem foi sorteado. E vou fazer pelo Sorteio Grã, que é um site super de boa aí de sorteio no Instagram. Ele pega o usuário da pessoa daqueles que comentou. E aí eu, pessoalmente, vou dar a chave pra você. Você vai lá na hora de assinar o seu pacote do Game Pass, você põe a chave e fica isento do pagamento. É isso. Você tem acesso ao Game Pass. Isso é um sonho pra mim, cara. Porque eu sempre sonhei em ter o NFL Game Pass. Então eu fico muito feliz de poder dar uma chave aqui pra vocês. Até porque é caro. Até porque não é fácil. E eu fico muito feliz que a Vivo deu. Então é isso. Hashtag Vivo NFL, que tá ajudando muito a gente nisso daí. Muito obrigado, Vivo, por proporcionar esse momento para nós. E é isso, galera. Se inscrevam lá no sorteio pra vocês participarem, tá bom? E compartilhem, comentem com as pessoas, cara. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. E aí